Essa pessoa perdeu o interesse em você? Vamos descobrir se essa pessoa perdeu o interesse em você Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like Opção 1 é o cristal da cor azul, opção 2 é o cristal rosa Pra você que escolheu o cristal da cor azul, essa pessoa não perdeu o interesse em você Essa pessoa até te vigia, tá? E está com saudades e vai se mexer, tá? Por mais que pareça que essa pessoa não está afim de você, é mentira Essa pessoa ainda quer Opção 2 é o cristal rosa, se essa pessoa perdeu o interesse em você A sua resposta é claro que não, não perdeu Essa pessoa tem sentimentos por você e logo vocês vão estar vivendo um relacionamento Seja ele da forma que você quiser, tá? Amizade colorida, namoro sério, casamento Haverá essa união aí pra vocês Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 O que é 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 que é